Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Dantas, estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês, espero que vocês gostem. Dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente. Vai ser de um assunto que eu não gosto muito de falar, mas eu acho que é muito importante para o pessoal que tem um problema com autoestima. Eu falei para um amigo meu, chinês, que eu tenho um problema de autoestima por conta da minha pele, não sei se estão vendo, tem uns marcas de espinha, tem cravos e tudo mais, manchas. E é esse meu amigo que tem uma fábrica de produtos de beleza, disse, eu vou mandar uns produtos aí para você, para você testar e ver como é que fica a sua pele. Bem, eu gostei muito porque ele limpa mesmo, assim, ajuda bastante a pele e eu acho que pode ser uma dica aí para os camaradas que estão assistindo o vídeo. Então, o primeiro produto é esse aqui, esse aqui que eu sei muito fácil manusear, ele é uma hidratação para a sua pele com íons, que tem uma luzinha e faz uma fumacinha. Primeiro vocês colocam a água aqui dentro, fecha, ele é muito fácil de acionar, é só baixar aqui, ó, e ele vai soltando uma aguinha que vai hidratando a sua pele e vai melhorando isso aqui, a sua pele. Aí, você passa aí, é bem refrescante, você aumenta aqui no calor do Vietnã, passar isso aqui, é maravilhoso. E eu costumo passar isso aqui primeiro para dar aquela hidratada, para molhar, lubrificar os poros aqui da pele, para depois passar outras coisas. Então, primeiro eu passo isso aqui. É muito bom. Passamos isso aqui, depois de passar passar isso aqui, ó, passou para cima, fechou, já era. Depois isso aqui, eu geralmente passo esse massagiador facial. A fábrica do meu amigo se chama Zira, depois eu vou mostrar aqui para vocês o nome da marca e deve aparecer alguma coisa aí no Brasil e aí vocês procuram que são produtos muito bons, de alta qualidade. Então, esse aqui também que é um massagiador facial, que é muito bom para a pele. Você vai massageando, vai passando. Ele parece uma luazinha, né? Vai massageando, passa na sua pele. E aí ele tem essa luazinha azul e também tem a luazinha vermelha, que é uma massagem. Mais constante. E aí você vai passando. Vai passando essa luazinha aqui, ó, na pele. É muito bom. Passando, passando. Aí você passa, esse aqui vai dando uma leve esquentadinha, assim, ó. Tipo, meio térmico, sabe? E aí você vai passando esse aqui. Depois, além desse produto aqui, que você vai passando aqui, ó, que é bem bonito também, parece uma luazinha. Você desliga. Para carregar é fácil também, ó, só colocou aqui, ó, ele vem com carregador na caixa, tudo, manual de instruções. Então, é bem fácil de usar. Esse aqui também, carrega fácil. Quando acabar aí a bateria, aqui na parte de trás, na parte de baixo aqui, ó. Não sei se dá para ver. Opa. É, aqui, ó. Também dá para carregar, carregar do USB. Muito fácil carregar. Tá? E aí, depois, eu uso esse aqui, que é o que eu acho melhor. Assim, que eu gosto mais, uso mais. Que ele puxa os cravos. E aí, ele tem dois tipos de atuação. Um que aquece, então, dilata os poros, abre mais os poros. E depois ele suga. Então, o primeiro é o dilatação, que ele esquenta um pouco. E aí, ele vai, é, abrir nos poros. Vai abrir nos poros, é bem legal. Vai abrir nos poros. Ele dá uma leve esquentadinha. Mas é bem leve, assim. Eu sinto uma leve, é, talvez tem pessoas que nem sinta, na real. Mas aí, você vai abrindo os poros. Para depois... Como tem aquele escravinho no nariz, sabe? Vai passando aqui, ó. Aí, clica de novo. Ele agora está sugando. Ó. 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 A pele vai ficar um pouquinho vermelha, mas... Eu não vejo nada demais. Ó. Muito fácil, né? Ó. Muito fácil de usar. E é muito útil para tirar os cravos da pele. Ó. Vai passando, tranquilo. Não dói nem nada. É como se fosse um... Um pequeno chupão. Um chupãozinho. De uma namorada. Ou de uma namorada, aí, para quem... Está assistindo. E aí, vai passando. Ó. Como eu sou meio branquelão, vai ficar... Essa vermelhidão, mas passa rapidinho. Beleza? Beleza? E aí, depois desse, eu costumo dar uma massageada com esses produtos aqui, ó. Ele tem três tipos de massageador facial. Que é esse, esse, esse e esse. Eles mudam as cores, mas todos eles têm de todas as cores. Eu gosto mais do vermelho. Todo mundo sabe que eu gosto muito de vermelho. Mas, por que eu gosto do vermelho? Porque ele, aparentemente, eu sinto que ele é mais útil para a minha pele. Bem, é só ligar aqui no Power. Ele começa a vibrar. Aqui você aumenta a vibração. Aqui você diminui a vibração. Então, dá aquela massageada na pele. Muito bom, ó. Massageando, massageando. Ah, barará. Vai, massageando. Muito bom. E aí, tem a outra função. É só clicar de novo no Power. Que é isso aqui, ó. Que é o vermelhinho, que dá uma esquentadinha. E aí, essa esquentada é muito boa. E é muito bom para a pele. Para mexer com cola. Rage nessas coisas. E aí, vai dando duas vibrações. Duas vibrações. Trum, 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 trum. É muito bom. Bem, Depois, para desligar. Muito fácil também. Só segurar o Power. Aqui desliga. Aqui carrega. Muito fácil. Esse aqui eu também gosto muito. Porque ele tem uns choquinhos. É muito legal. Ligou também. Massageador. Tranquilo. Massagem. Todos iguais o outro. Mais. Mais. Clicou de novo no Power. Aí, aqui, ó. Ele tem micro choquinhos. É mó legal. E aí, você vai passando. Vai passando. E é bom que ele vai atuando para ativar o colágeno da pele. Para ajudar no rejuvenescimento, né? Para evitar o envelhecimento, né? Tá, você vai passando. Tão, 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 tão. Ok. Beleza. Mó legal. Parece um negócio do outro mundo, assim, né? Do futurista. Deligou. Deligou. E esse é o último. Que é esse azulzinho. Mesma coisa. Massageador. Só que o outro é esse aqui. Que é a lenda vibração. Ele vai mandando umas... Tipo umzinhos. Umas coisas assim que vai... E dá aquela esquentada. A esquentada dele, eu acho maior que a desse. A desse é uma esquentadinha pequenininha. Esse aqui é uma esquentada maior. Nessa rodinha inteira. Então, às vezes, você vai passando no rosto. Que vai abrindo os poros e tal. Muito bom para fazer aquele... Ou a massagem, sabe? Você faz aquela massagem com a máscara faceada. Depois vai botando em cima, assim. É mal bom. Dá uma sensação de frescor, mal boa. Muito boa. Bem. Então, é isso. Esses produtos com o meu amigo. Eu vou fazer outro vídeo aí de uma máquina que ele tem de fazer máscaras faciais. Que é muito boa. Deixa eu tentar desligar aqui. Desliga. Só segurar o power. Ok. Segurou o power e desligou. Que é isso aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona. Faz máscaras faciais. É muito legal. Você faz várias máscaras. Com leite, com tomate, com tudo. Com esse produto. Mas eu vou fazer um outro vídeo. Porque esse aqui já está muito longo. Já tem 10 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like. Comenta. Compartilha. Esse vídeo patrocinado pela fábrica Cira. Do meu amigo chinês. Vou deixar os contatos aí. Todos vocês quiserem. Entrar em contato com a fábrica para trabalhar com isso lá no Brasil. E aí vocês vão tentar aí ganhar um bom dinheiro. Porque isso o pessoal gosta muito para cuidar da nossa pele. E nós ficarmos estalindos e estalindas. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu. Um vídeo aí de publicidade para vocês. Falou.